. 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 Ah tá. Tá. Uhum. Vou deixar. Ah tá. Tomou o cop lá. Morre que barriga. Morre. Rapaz. Rapaz. Eu descarreguei minha arma nele e nada velho. Eu que joguei uma bomba dele. É, eu vi. Nossa. Eu acabei de inventar um zumbi assim. Antes de passar por trás. Mas a gente matou ele. E do nada velho. Agora é eu que vou cair. Sai, sai, sai. Eu preciso de ajuda. Alguém. A menina saiu. Você viu? Entrou outro com um não parecido. Oxana. Tá vendo? Ou é o mesmo? Tô. Não saiu né? Não, era o ocásis. É, saiu mesmo. Que viu. Que viu que não ia ter futuro. Ó, o kit médico aqui ó. Eu tô tentando. Eu tô tentando é correr. Aave velho. Zumbi apareceu do nada aqui cara. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado aí ó. Cuidado. Aave velho. É foda jogar no difícil velho. Olha lá, já saiu também o outro. Hum, pô. Ah, eu vou sair também. Vou invitar o outro cara lá aí. Mais futuro. Vou criar aqui e invitar ele. O outro tenta dar join no dele. Peguei uma rota aí em um momento. Beleza. Morreu todo mundo aí? Ó, na verdade. Ah, eu vou fazer aqui na sala. Ah, eu vou sair e com a mão lá assim. Ah, eu vou pegar a parte lá. Ah, eu vou pegar a parte lá. Ah, eu vou pegar a parte lá. Esquadra... ... A parte da parte lá. Ah, eu vou pegar... Não. É muito nenhum. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai jogar a bomba aí, ó. Para na bomba. Aí, ó. Vai só correr. Pode vir, vir, vir. Deu brilhinho, pode vir correndo. Porque aí nenhum zumbi vai te enxergar. Tá vindo? Vamos lá, mas o outro caiu. Problema não. Caramba. Já mira pro elevador aí. Vamos, 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 vamos. Aí, viu? Opa, aqui o cara, o pior é que essa, só tem só uma bomba, não são duas não. Como, sei, quatro, como... Olha lá, pode ir atrás, vamos atrás. Mano, eu quero ver essa parte agora. Deixa eu só pegar aqui, ó. E joga bem dizer sozinho, velho. Joga pra caralho, essa porra. Vai, cara, quem que me bateu aí? Acho que alguém me atirou em mim, eu acho. Não tinha zumbi nenhum, meu batizeiro. Ó. Aqui, Jadir, pega a fumaça, Jadir. Pega a fumaça aqui, Jadir. Ah, não tem medo. Cadê ela, cadê ela? Olha lá, no meu canal. Olha lá, no meu canal. Vamos lá, seguindo. Seguindo ela. É só ficar seguindo ela. Ficou de conversão, matar os... Olha lá, olha lá, ela marcou ali, ó. Sim. Marcou aqui agora. É, ela tá marcando onde que é pra ficar. Deixar as bombas pra ela pegar também, que é uma comanda com as bombinhas verdes. Olha lá, no meu canal. Começou. Ai, no meu canal. Olha lá, no meu canal. Olha lá, ela cai's fazer. 165 segundos para renascer Coral Reduction Ah, já virei zumbi também Foda, né? Agora é ela sozinha Está vendo? inesperado O � Eu tenho que ficar na cola dela Uma vez eu jumbi por tu peça A peça onde tu fica pela frente Que eu fico olhando a série A primeira parte até que é boa A curva muda pra mim Pra minha placa estar Aí ela já saiu, tá vendo? Olha lá, chapô já saiu Hummm Agora tem que dar um tempo Agora Nesse conteúdo eu vou Colocar uma coisinha lá embaixo, ok? Hummm Já volta aí, rapidinho Eu vou me sair da pá Já volta aí Obrigado Hummm A me chama E aí 1 1 4 4 5 10 1 2 O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso aí é... Olha o risco de uma égua Ah, bugou! Olha o país! Ah, bug também! Que lazarento, que cospe! Pariu! Ah, não dá não! É muita apelação! Dois que cospe em cima! Um monte de zumbi! É muita apelação! Morreu tudo de novo! . 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não tem ninguém com fumaça agora. Não tem ninguém com fumaça. Não tem ninguém com fumaça. Não tem ninguém com fumaça. Vou pesquisar no YouTube qual é a melhor missão para passar no mais difícil. Não tem ninguém com fumaça. 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 Ah, pegou logo eu, velho. Azar, velho. Milagre que ele não deu a volta, hein? Milagre que o Hulk não deu a volta lá, ficou bugado lá. Olha o Cosp, olha o Cosp. Vou botar a volta. Acho que eu não vou de médico mais não, eu vou com a outra classe. Olha o burro. Tá foda, velho. Não dá, velho. Não, não dá, velho. Esse jogo apareceu do nada, eu faço aí em ninguém. Deixa eu te falar, tá muito lagado, cara. Tá muito lagado. Eu fui pegar um negócio aqui com a pistolinha lá de Realan, apertei, ele carregou e não apareceu nada. É, tá muito lagadão, muita gente jogando. Pesquisa aqui no, a situação mais difícil de novela. Já vou até o momento. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Tomei um tiro até umas horas. Vamos lá. Vamos lá. Não, Jadinho. Cheguei à conclusão. Não adianta jogar. É só para perder tempo. Não adianta jogar com gente sem noção não. Porque esse negro não cobre as costas. Se tem life, ele pega. Não está nem aí com os outros. Se o cara está com life baixa. Esculacho puro. Morre. Vou continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu só tô gostando de jogar porque eu tô quase passando de level. Mesmo que não faz porra nenhuma, ganha mais XP do que jogar nos outros level lá. Eu vou comer aqui e depois eu volto. Beleza. Quase passei de level. Tchau. Tchau.